Música Estou aqui com o e-mail do nosso amigo telespectador Luiz Carlos E você fala, numa filmagem que você fez, você foi dar comida para o seu cachorro Você viu uma estranha luz e o céu estava nublado Eu achei muito importante que você mostrou a lua entre a camada de nuvens E você fala de uma estrela que estava abaixo dessa camada E quando você foi filmá-la, ela não era visível no visor Mas quando você mudou para o padrão infravermelho, ela se torna visível Então, meu amigo, nós vemos que essa luz, apesar de não ser visível, ele emitia calor O infravermelho, o comprimento de onda do infravermelho está associado a fontes térmicas Ou seja, calor Eu conheço duas filmagens análogas à sua Uma feita por um avião da Força Aérea Mexicana A mesma coisa, os UFOs só eram vistos através do FLIR Ou Forward Looking Infrared, o visor frontal infravermelho E também de um helicóptero da polícia inglesa A mesma coisa Estavam sendo seguidos por um objeto em forma de halter Que também só era visto através do FLIR Olha, meu amigo, existe a enorme possibilidade de ser uma nave em estado de visibilidade Nós sabemos que esses veículos têm essa capacidade De não ser visíveis a olho nu Já falei de processos, inclusive de percepção do seu objeto através de escotografia A escotografia, se usa um médium Ele, através da sua sensibilidade, vai te dizer onde é que está o veículo No céu, você vai poder filmá-lo, mesmo que você não veja Isso depois se torna visível na filmagem Então, existe sim casos do tipo E ao que parece, a sua filmagem exemplifica esse tipo de caso Tá bom, Luiz Carlos? Muito obrigado por você nos ter enviado essa imagem Muito importante Muita precisão e sabedoria a sua ter mostrado ao aluno, meu amigo Muito obrigado pelo material, pela audiência Um forte abraço a você e a você E qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição Obrigado, viu, Luiz Carlos Um abraço para você